Artigo 105. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Inciso I. Do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste. Inciso II. Do requerimento, quando requerido após o prazo previsto no inciso I, ou Inciso III. Da decisão judicial, no caso de morte presumida. Parágrafo único. No caso do disposto no inciso II, a data de início do benefício será a data do óbito, aplicados os devidos reajustamentos até a data de início do pagamento, não sendo devida a qualquer importância relativa ao período anterior à data de entrada do requerimento. Parágrafo I. No caso do disposto no inciso II, a data de início do benefício será a data do óbito. Parágrafo II. Revogado. Artigo 106. A pensão por morte consiste numa renda mensal calculada na forma do parágrafo III do artigo 39. Parágrafo único. O valor da pensão por morte devido aos dependentes do segurado recluso que, nessa condição, exercia atividade remunerada será obtido mediante a realização de cálculo com base no novo tempo de contribuição e salários de contribuição correspondentes, neles incluídas as contribuições recolhidas enquanto recluso, facultada a opção pela pensão com valor correspondente ao do auxílio-reclusão, na forma do disposto no parágrafo III do artigo 39. Artigo 107. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Artigo 108. A pensão por morte somente será devida ao filho ou irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos, desde que reconhecida ou comprovada, pela perícia médica do INSS, a continuidade de invalidez até a data do óbito do segurado. Artigo 109. O pensionista inválido está obrigado, independentemente de sua idade sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico ao cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Artigo 110. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou companheiro. Artigo 111. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, receberá pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso 1º. Artigo 112. A pensão poderá ser concedida, em caráter provisório, por morte presumida. Inciso 1º. Mediante sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão, ou Inciso 2º. Em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência, mediante provável. Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Artigo 113. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos, em partes iguais. Parágrafo único. Reverterá em favor dos demais dependentes a parte daquele cujo direito a pensão cessar. Artigo 114. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa. Inciso 1º. Pela morte do pensionista. Inciso 2º. Para o pensionista menor de idade, ao completar 21 anos, salvo se for inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior, ou Inciso 3º. Para o pensionista inválido, pela cessação de invalidez, verificada em exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. Inciso 4º. Pela adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos. Parágrafo 1º. Com extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Parágrafo 2º. Não se aplica disposto no inciso 4º. do caput quando o cônjuge ou o companheiro adota o filho do outro. Artigo 115. O dependente menor de idade que se invalidar antes de completar 21 anos deverá ser submetido a exame médico-pericial, não se extinguindo a respectiva cota se confirmada a invalidez. Parágrafo 2º. Transcrição e Legendas Pedro Negri